O que é que nós nasceu, pouco dono do toque, tem a vinte e seis, mas nós é cinco nove É moto cheio na chama, no grau, cabelo dispaçado Eu prometo que você vai sair da caixa, rapaz Fazer mais um brigadeiro aí, rapaziada, salve pra geral Se embora de Berlim, né? Salve pra todos aí, tamo junto, se inscreve aí no canal Aí vai ter sorteio doação difícil, tamo junto E quem pegar em Berlim aí, mata a preta que eu devolvo, hein, rapaziada Dá atenção aí que me trombar em Berlim lá, beleza? Fui de branca, já vai tomar no meio dos furacos Perio guasalmente, tá na minha frente Tá legal, que legal, mas bom que o banheiro tem vídeo Vai lá Saiu o fio, não acredito no meu braço, é um totalmente Tudo bem, cara, tudo bem Última vez, última vez Tá pra consertar, pode-se considerar consórcio Consórcio, eu tô sem braço Será que você não bate nem na cabeça? Coisa Tá na minha frente, vai Que maluco mole do caralho 10 anos pode julgar, mano É louco Olha só Mas ele vai ganhar, sei lá, mano Hum, já fez merda aí Merda, fez merda Será que você vai dar sorte, mano? Falei que ele fez merda, fez merda Merda Não sei demais Deixa eu ir embora Escutar um somzinho aqui no Billy Junkis, né O fone da minha namorada Mãe, ela foi pra me devolver o fone dela Mandei foto pra ela do fone É, eu tô aqui procurando, seu infeliz Foi de branco, velhinho Porra, Yuri, dá atenção pro brother aí Foi de branco Deixa eu dar uma arrumadinha aqui Tem que pegar essa setinha na tabela, hein Tô, tát, 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 tát Tá caindo aí, mãe? Agora que eu mexo lá? Mexeu, hein? Ó, mas deu foi merda. Do nada sumiu, tá por aí tentando esquecer. Nossa, quase até a bela época. Deixa esse cara de lado, ele escolheu o cara errado. Põe aquela roupa aí, o bato. Deu sorte, hein, mãe, filho da puta. E aí, eu vou embora. E bota duas, no, da bola. Não pode tirar isso aqui, bata. E aí, você vai, essa coisa que você quiser. A gente... E aí, tchau. E aí, eu vou embora. E aí, vamos lá. Vamos lá, tên, né? Vamos lá, tên. Vamos lá, tên, 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 tên. Nossa, velho, ele pode errar, né? Mas é difícil, mano. Olha, mano. Esse aí, eu bati na branca aqui, essa tabela aqui, velho. Aí, quando der os outros, vai certinho. Beleza. Partiu na branca. Deixa esse cara de lado. Boa tarde você aí vagabundo, tamo junto Da próxima hora você ganha Simbora Simbora